Música Olá, muito bom dia pra você. O 30 minutos dessa, segunda-feira, 16 de outubro. Está disto incêndio que destruiu um apartamento no bairro Ipanema, em Patos de Minas, e obrigou o casal que estava no local a pular em colchões para se salvar. A menina que começou o fogo estava em surto, disse que está arrependida, e foi encaminhada para a cidade de Vinópolis para morar com o pai. Veja mais. Ludmila Falcão explica por que se recusou a fazer teste do bafômetro ao ser parada em blitz da Lei Seca. A gente mostra a estrutura e como são os atendimentos às pessoas com câncer de mama na Santa Casa. A tradição do desfile de carros de boia em Major Porto. Cavalgada em cabeceira do areado, angaria recursos para ampliar capela do povoado. Sem trégua para o calorão e níveis de umidade do ar críticos na região. Os detalhes e mais informações, agora no 30 Minutos. A guerra entre Israel e o grupo terrorista do Hamas entra no décimo dia. Milhares de pessoas já morreram e deixa o mundo preocupado com o que ainda pode acontecer. Quase 200 pessoas são mantidas reféns na faixa de Gaza e Israel nega acessar fogo para a saída de estrangeiros. Além do terror, há outras consequências no mundo com este conflito. O ataque em Israel já é algo que preocupa todo o mundo. Dentre os possíveis impactos, há o petróleo, que pode sofrer alterações no preço a depender da situação no país do Oriente Médio. Mesmo Israel não sendo um produtor de petróleo, ele fica muito perto da Arábia Saudita, que é um dos grandes produtores e exportadores de petróleo no mundo. Então agora nós vamos ter de aguardar para as próximas semanas para ver isso. Então essa semana foi muito tumultuado e muito confuso com relação aos preços. O preço não subiu, mas também não ia baixar da forma que a gente estava imaginando. A expectativa é que os valores do combustível se mantenham ou que sofram elevação nas próximas semanas. Eu acredito que a redução nós não vamos ter, porque é o impacto da guerra no mundo todo. Então tem aqueles países lá, Arábia Saudita, Irã, Israel, a própria Rússia também, que tem muito interesse nisso. Então eu acredito que os preços não vão reduzir. A gente espera que não suba. Vai depender do desenrolar da guerra lá. Mas eu acredito que vai permanecer estável os preços. Por hora, a orientação ao consumidor é verificar o que compensa no abastecimento para não pesar no bolso. Hoje, se a gente for verificar o preço aqui, a regra dos 70%, está compensando mais abastecer o etanol do que a gasolina. Mas de muito tempo para cá, a preferência dos nossos clientes, dos nossos consumidores, é na compra da gasolina que ela dá uma autonomia maior no veículo. Mas a seguir, a gente mostra a tradição do desfile de carros de boia em Major Porto. E Cavalgada, em Cabeceira do Areado, andaria recursos para ampliar a capela do povoado. Carreiros de vários municípios da região se reuniram neste final de semana em Major Porto. Festa bonita, né? O desfile de carros de boia é uma tradição mantida com gosto. O evento faz parte de uma tradição que acontece há muitos anos no local. Tradição essa que pode ser bem trabalhosa, mas que vale a pena para quem carrega essa paixão. É um prazer que nós temos, é uma tradição antiga que nós vem resgatando de volta. E é muita alegria estar participando com os amigos, com os companheiros nessas carreatas. É um prazer enorme, não tem tristeza e não tem fora do rumo das nossas carreatas. Carreata é coisa só importante, é só alegria, é só família. Já tem muitos anos a gente gosta de... é tradição, né? Carreiros, a gente é filho de carreiro, neto de carreiro, amigo dos carreiros, né? Todo mundo diverte, é uma festa boa. O Major Porto já tem a tradição, cada ano está aumentando mais. A gente procura cada dia resgatar as tradições, né? Isso é importante para todos que gostam do carro de boi, desse evento aí, dessas festas de carreata, né? Vários municípios de todo o Triângulo Mineiro estiveram presentes para participar do evento. Aqui de Minas Gerais nós já andamos bastante, já em vários lugares em Minas Gerais. Você tem como citar algumas cidades? Ué, nós já foi em Vazante, já foi em Lago Formosa, já foi em André Cicé, que é tradição de todo ano. Bom sucesso, curte. Agora, o Major Porto, nós já vêm cá um lote de vez, o Major Porto, nós estamos aqui no Major Porto hoje. A festinha é muito boa. Agora, nós vamos participar do desfile e só alegria. Seu Zé é um dos carreiros mais antigos de toda a região e ainda pretende continuar por muito tempo. Estou carreando toda a banda, não sinto nada, sou sardinha, graças a Deus. E a tradição que eu gosto é de carro de boi, Deus, de menino. Mas junto com os amigos, o que eu mais gosto é os amigos, que eu tenho muito, graças a Deus. E a minha tradição é de carro de boi, eu sou. Emocionante demais, né? Porque nós foi criado, meninos assim da minha época, para trás, foi criado com isso, né? Aí eu acho bom demais e, mesmo com muito curso, com muita dificuldade, a gente tem que vir. Larga de trabalhar para vir no trem desse, porque a gente gosta mais. A gente mostra também como foi a cavalgada realizada no fim de semana em Camiseira do Areado. A iniciativa foi para angariar mais recursos para ampliar a capela da localidade. A cavalgada teve por objetivo a arrecadação de fundos para a ampliação da capela do povoado. A sua renda é para fazer algumas melhorias aqui na capela, para receber melhor o pessoal que vem visitar nós aqui. E, graças a Deus, é uma comunidade muito bem vista, uma comunidade muito bem visitada. Então, nós vamos fazer algumas melhorias para receber o povo aqui. Por ser a primeira cavalgada, de ser no dia assim que foi, né? Que tem também festa em Major Porto também, mas fico muito satisfeito também. Deu 70 cavaleiros, graças a Deus, fiquei muito satisfeito com o povo. Muitos dos voluntários da igreja trabalharam ativamente da realização do evento, procurando sempre oferecer a melhor experiência aos cavaleiros e à comunidade. Eu já trabalho aqui na igreja, sou coordenadora, já tenho 12 anos. E hoje nós promovemos essa cavalgada para a renda ser em prol da capela, onde nós queremos fazer uma cozinha. Eu também sou ministra da palavra, né? Graças a Deus. E aí a gente está sempre aqui, ajudando a comunidade, ajudando as pessoas que precisam. E quando tem um evento assim, a gente também está ajudando. A gente teve a reforma da igreja, ficou muito boa, mas assim, ainda precisa de alguma coisa, né? Porque, igual a cozinha mesmo, a gente não tem mais espaço para a gente poder fazer esses eventos. Ainda não tem, mas a gente está trabalhando para isso, para fazer uma cozinha mais espaçosa, também comprar o que precisa, né, para ela. Já, já, aqui no 30 Minutos, a gente fala da previsão do tempo e das altas temperaturas na região e a estrutura de como os atendimentos a pessoas com câncer de mama na Santa Casa é realizada. Olha só, atenção para esse recado da Oral Sim, em Patos de Minas. Chegou a semana do implante com o plantão da Oral Sim, nesta quinta, sexta e sábado. Confira aí. Bom dia! Chegou a tão esperada semana desse mês de outubro aqui na Oral Sim, Patos de Minas. E eu quero fazer um convite para você que ainda não realizou o seu sonho de fazer os implantes dentários, para você que está sofrendo com dentadura, para você que não está sorrindo e está perdendo os grandes momentos da sua vida. Pessoal, o fim de ano já está batendo na porta e ainda dá tempo de você sair sorrindo e fazer bonito nas festas de fim de ano. Mas, para isso, ó, eu vou te dar uma dica. Pega o seu telefone agora e diz que no 3812 4300 e agende a sua avaliação para o mega plantão dos implantes dentários aqui da Oral Sim, Patos de Minas. Esse plantão está imperdível e ele acontece nos dias 19, 20 e 21. Quinta, sexta e sábado. Pessoal, os horários já estão limitadíssimos e você não pode perder essa grande oportunidade. Pega o telefone agora e diz que no 3812 4300 agende agora a sua avaliação. Condições especiais imbatíveis para você realizar o seu sonho dos implantes dentários. Não se esqueçam, dia 19, 20 e 21 agora dessa semana. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e eu aguardo todos vocês aqui. Até mais! A Santa Casa de Patos de Minas é o centro de referência oncológico na região de câncer de mama. Cerca de 50 pacientes passam pelas sessões de quimioterapia todos os dias. O Centro Oncológico da Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas conta com atendimento especializado em diversos tipos de câncer. Aqui, o paciente é atendido desde o diagnóstico até o tratamento adequado para cada caso. A gente é referência de alta suspensão, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que desde que o paciente seja encaminhado para a gente, que com uma suspeita de um tipo de câncer, desde que seja a nossa referência, né? A gente consegue fazer desde a investigação, o diagnóstico com biópsia, o tratamento cirúrgico desse câncer, então, cirurgia a gente faz aqui também, e o tratamento de quimio e radioterapia. Então, assim, o paciente tem um tratamento completo, desde que seja naqueles que a gente tem condição de atender, que é a nossa referência. Além disso, o paciente também conta com suporte de nutricionistas, assistentes sociais e psicólogos, que acolhem tanto a pessoa em tratamento quanto a família. Uma média de 50 pessoas passa pela sala de quimioterapia todos os dias. São 20 poltronas e mais 4 leitos para tratamento. Além do centro de estabilização, caso o paciente sofra alguma intercorrência durante o tratamento. A gente atende uma média de 50 pacientes por dia, entre pacientes que vêm como primeira consulta e pacientes que estão realizando tratamento efetivo. No mês, isso aí é difícil de mensurar, né? Mas, assim, graças a Deus, a abrangência, né? O serviço está conseguindo atender e ajudar muito a população de Patos e de toda a região. Maria Aparecida é paciente oncológica. Foi diagnosticada com câncer de mama há cerca de seis meses e vem passando pelo tratamento com quimioterapia e depois passará por cirurgia. Garante que o serviço prestado na Santa Casa é de qualidade e humanizado. Pessoal, muito bom. Não tenho nada a reclamar. A convivência com os enfermeiros, como que é? Muito boa. Só que agradecer a Deus com a honra e glória do Senhor. Dentro das melhorias previstas para o atendimento oncológico, já está em andamento também a cirurgia de reconstrução de mama, que o centro oncológico já está habilitado para atuar e que deve começar em breve. A gente já foi, graças a Deus, credenciado e a gente está na estruturação do serviço. Em breve a gente vai estar abrindo as portas do ambulatório para a reconstrução de mama, para as pacientes que começaram o tratamento aqui e para as outras que, eventualmente, começaram em algum lugar e foram transferidos para cá. Agora vamos falar do tempo aqui no 30 Minutos. O calorão não dá trégua na região. Confira aí os detalhes. Previsão do tempo. A semana continua quente no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Sem previsão de chuva, a umidade relativa do ar segue em baixa, chegando a 30% durante a tarde na região. A temperatura máxima chega a 33 graus hoje e amanhã em Patos de Minas. Nesta terça, em Presidente Olegário, Coromandel e Varjão de Minas, a temperatura varia de 19 a 34 graus. E em Lagamar, mais calor amanhã, com mínima de 21 e máxima de 35 graus. Já já aqui no 30 Minutos, Ludmila Falcão explica por que se recusou a fazer teste do bafômetro ao ser parada em blitz da lei seca. E mais detalhes no incêndio e resgate dramático de um casal em um apartamento no Barripanema, em Patos de Minas. Como estão os cuidados com a sua saúde? Doutor Tiago está aqui conosco no 30 Minutos para falar desse período em que você precisa se cuidar muito bem e a Clínica Laboratório Mais Exames tem tudo o que você precisa. Afinal de contas, estamos no Outubro Rosa e a gente precisa se cuidar, né doutor? Isso mesmo, bom dia, bom dia a todos. Nós estamos aí no Outubro Rosa, como o Dario falou. E a gente também faz, já abre a campanha do Novinho Brasil, porque muitas das vezes a esposa vai tratar, vai cuidar da sua saúde e também já vai levar o esposo. Onde nós temos aí check-up para mulher de 429 por 219, já incluindo a mamografia, são 16 exames no total. Você faz 16 exames por 219, ainda pode parcelar no cartão de crédito. Mamografia, um preço especial para esse mês para as mulheres, mamografia somente a R$ 85,00. E você também vai ganhar nesse par de brincos aqui, que é um mimo aí da Clínica para você, mulher, incentivar. Ainda nós temos unidades, você tem que correr aí para não ficar sem as unidades dos brincos, que é o brinde. Ultrassom de mamas também, para mulher aí que está abaixo dos 40 anos, que ainda não é indicada a mamografia, você pode fazer ultrassom de mamas também, que é um exame muito importante, de R$ 200,00 por R$ 160,00. Ultrassom intravaginal também para as mulheres, a R$ 135,00. E para os homens, nós temos aí 15 exames mais o PSA de R$ 389,00 por R$ 169,00, em 3 vezes no cartão de crédito. Consulta também com o urologista, de R$ 300,00 por R$ 200,00. Então você faz uma consulta, Dr. Paulo Maurício, nosso urologista, somente a R$ 200,00. PSA total e livre de R$ 50,00 por R$ 29,00. Então você tem que aproveitar aí, Outubro Rosa, na Clínica e Laboratória, mais exames. Onde você também vai ter um brinde especial. Nossos equipamentos aí são todos de ponta, equipe médica de mais de 25 médicos para te atender. A Clínica e Laboratória, mais exames, está em Pato de Minas, em frente ao mercado municipal, na Genorma, se é 153, o telefone é 3814-1616, 3814-1616 e 9862-1616. Essa semana também é a semana do exame, onde você tem desconto em mais de mil exames laboratoriais, exames cardiológicos, exames de imagem, são mais de mil exames oferecidos. Então aproveite e cuide da sua saúde na Clínica e Laboratória, mais exames. Não tem desculpa para não se cuidar. Obrigado, doutor. Obrigado, Igor. Olha, veio à tona um boletim de ocorrência envolvendo a deputada Ludmila Falcão. Em vídeo, ela admitiu ter se negado a fazer o teste do bafômetro e explicou o motivo. A ocorrência foi registrada na tarde do dia 16 de setembro na rua José de Santana, em Patos de Minas. Conforme o boletim de ocorrência, Ludmila Falcão foi parada em uma blitz de lei seca. A deputada disse aos militares não ter feito o uso de bebida alcoólica, porém se recusou a fazer o teste do bafômetro, pois teria ido a uma festa na noite anterior. O veículo que estava com a documentação em dia foi liberado para outra pessoa, indicada pela deputada. Diante a repercussão, Ludmila Falcão também publicou um vídeo em sua rede social. Eu queria falar de um fato que aconteceu no dia 16 de setembro, no sábado de manhã, quando eu cumpri a agenda pela manhã e depois eu fui almoçar com a minha família. Levando a minha mãe até a casa dela, eu fui parada pela polícia militar, o qual perguntaram se eu poderia fazer o teste do bafômetro. Como eu tinha ido no show um dia antes, na noite anterior, eu não fiz o teste. Eu preferi não fazer o teste, até porque eu nunca tinha feito esse teste, fiquei receosa de fazer. E isso aconteceu comigo como poderia acontecer com você, até porque eu sou uma pessoa comum. O que houve de fato foi o respeito mútuo entre o policial militar comigo e da minha parte com eles também. O sábado foi de pânico para moradores de um prédio no condomínio Morada das Palmeiras, no bairro Ipanema II, em Patos de Minas. Uma criança teve fogo em um sofá e um apartamento ficou destruído. Os moradores tiveram que ser resgatados pulando do quarto, daquele quarto andar, em colchões. Os avós disseram que proibiram a garota no dia anterior de usar o celular. A menina de 11 anos foi encaminhada para Divinópolis para morar com o pai. O incêndio foi no quarto andar no prédio do condomínio Morada das Palmeiras, em Patos de Minas, na tarde de sábado. O fogo foi provocado por uma menina de 11 anos. Em surto, ela atiou o fogo em um sofá e saiu do local para andar de patins pelo condomínio. Rapidamente, as chamas se espalharam pelo apartamento. No local, estavam os avós da garota. Sem condições de deixar o apartamento pelas portas devido à grande quantidade de fumaça, os militares que atenderam à ocorrência e moradores do prédio colocaram colchões na área externa para retirar o casal. Primeiro, foi a mulher quem pulou. Depois, o homem. Pessoas que registravam a ação estavam desesperadas. Meu Deus do céu! Ai, misericórdia! Que tristeza, Senhor Jesus! Tô chocada! Tô chocada! Meu Deus! Dezenas de pessoas acompanharam o resgate dramático. Os avós da menina foram atendidos pelo SAMU e a avó queixava de dores na perna no momento. O apartamento ficou assim, completamente destruído. Tudo foi perdido no incêndio. A menina que provocou o incêndio tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e toma medicamentos. Depois do fato, a garota passou por teste psicológico e psiquiátrico. Disse estar arrependida e envergonhada. Como perdeu todas as roupas, outras foram providenciadas pelo Conselho Tutelar. E ela foi encaminhada para morar com o pai na cidade de Divinópolis. Pois é, como tudo foi perdido no incêndio, o Conselho Tutelar enviou a situação para o CRAS para ver a possibilidade de ajuda do poder público a este casal. Em nota, a Polícia Civil informou que, diante a análise das circunstâncias e em razão também do ato ter sido praticado por uma criança de 11 anos, conforme dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente, compete ao Conselho Tutelar a adoção das medidas cabíveis e a aplicação das medidas de proteção, uma vez que não é possível responsabilizar criminalmente por atos cometidos por uma criança. Olha a contagem regressiva para o Enem de 2023. E nessa reta final, os preparativos ficam ainda mais intensos na busca pelos bons resultados. O Exame Nacional do Ensino Médio acontece todos os anos e é uma forma de testar os conhecimentos dos alunos que estão prestes a se formar na escola e ingressar nas faculdades de todo o país. Nessa reta final, cronogramas de estudo e uma preparação psicológica são dois pilares importantes que não podem ficar de fora da rotina dos estudantes. Focar mesmo nas matérias que são mais cobradas, justamente porque o Enem é uma prova que tem um perfil e geralmente esses assuntos se repetem ao longo dos anos. Então, se você vê um assunto que é muito cobrado e que você não tem o domínio sobre ele, então agora é a hora de dominar esse assunto. Um dos quesitos mais importantes da prova é a redação. Todos os anos, o Enem traz temas importantes para serem discutidos, servindo como uma oportunidade para os alunos demonstrarem o seu domínio em assuntos do cotidiano. É muito importante você saber o que deve ser feito na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, mas eu acho que acima de tudo é você ter repertório, né? Repertório para que qualquer área que seja cobrada no Enem você consiga discorrer no seu texto com bastante facilidade. Independente dos motivos que levaram os alunos a realizarem a prova, o importante é se sentir confiante e preparado. Estou no segundo ano do ensino médio ainda e eu decidi fazer o Enem agora porque é uma prova muito grande, então, de certa forma, você tem que ter estratégia. Então, vou fazer esse ano para conhecer a prova e ano que vem, como é valendo, ter mais tranquilidade. Eu pretendo fazer o Enem porque eu quero cursar Medicina, eu tenho interesse em uma federal e esse ano vai ser a primeira vez que eu vou fazer. Eu estou um pouco ansiosa, mas eu também estou confiante. Eu quero ou uma bolsa numa escola particular ou eu quero ir para o federal. Hoje eu me sinto muito mais preparada, né? Sempre tem aquele nervosismo e tal, mas eu me sinto muito mais preparada do que antes. É importante estar atento à documentação necessária para a realização da avaliação e o que é permitido ou não dentro das áreas de prova. É primordial que os estudantes já estejam atentos também aos locais de realização da prova para que cheguem com antecedência. Primeiro que tem que ser caneta transparente, preta, né? Não pode ser outro tipo de caneta, tem que levar o documento. Não usa lápis, não usa borracha, garrafinha tem que ser transparente. Pode levar alimento, né? Também porque a prova é extensa, né? Tem um período muito longo de prova. Mas eu acho que o mais importante é o antes, nem é o dia da prova, né? Se fazer atividade física, para que no dia ele esteja realmente bem, né? E se sentindo bem. Não comer nada de diferente, né? Para não ter perigo de dar um piriri no dia da prova e tentar se organizar também para chegar com antecedência no local de prova porque pode acontecer imprevistos, né? E ninguém quer ser um dos atrasados do Enem, né? E a busca aí por se preparar é cada vez mais intensa. Nós já estamos aí 16 de outubro. Daqui a pouco as provas já são aplicadas. 30 minutos terminando. Volto a te encontrar logo mais à noite no NTV News, às 19h.